Excelente essa pergunta. A atividade física é um dos pilares para a saúde, não só saúde mental, mas saúde como um todo. Mas a maioria das pessoas utiliza a atividade física para quadros ansiosos, mesmo para quadros depressivos, de uma forma totalmente errada. O fato é que quando nós estamos presos num quadro de ansiedade tóxica, fazer exercícios físicos regulares pode ser um desafio, um martírio. Às vezes quase é impossível você vencer essa barreira. Porque às vezes você sente seu coração acelerado e isso, em alguns casos, pode ativar uma interpretação mental falsa de que você vai ter uma crise. Pode ser que seja difícil sair da sua casa pelo receio de passar mal. Pode ser que você esteja tão cansado pelo excesso de preocupação, de tensão, de agitação, que o seu corpo não aguente para praticar atividade física. E é isso que eu vejo na prática com os meus pacientes e com os alunos do treinamento para mentes ansiosos. E é exatamente por isso que eu vou trazer uma meta-análise, que, na minha opinião, é a melhor meta-análise feita sobre atividade física e saúde mental do professor Ben Singh, de fevereiro de 2023. E o que eles observaram? Nessa meta-análise foi analisado um total de 128.119 pacientes que tinham depressão, ansiedade, e eles separaram esses pacientes e separaram a atividade física em quatro parâmetros. O tipo, a duração, a frequência por semana e o tempo de cada treino. E quais foram os resultados que tiveram maior efeito antes da ansiedade? Primeiro, atividades relacionadas a alongamentos, postura, yoga e exercícios isométricos, que a gente fica parado contraindo um grupo muscular. Eles tiveram maior efeito. Dois, intensidade moderada. Exercícios em que você se esforça, consegue falar uma frase e para para recuperar o fôlego. Terceiro, as pessoas que fizeram menos que 150 minutos de exercício por semana, que é a recomendação da OMS, elas tiveram um benefício maior do que aquelas que fizeram o número recomendado pela OMS, que é o que a gente vê. A gente tem que começar de forma gradual e progressiva. O que mais? Quantas vezes por semana? Quatro a cinco vezes, no máximo, por semana. E quanto menor o tempo de cada sessão, no máximo meia hora, maior o benefício. Então, atividade física para combater a ansiedade, em relação a isso, menos é mais. Isso não é para passar a mão na sua cabeça. Isso é um resultado documentado na melhor meta-análise até o momento sobre esse assunto. E exatamente isso que qualquer pessoa que atende na prática clínica sabe. Então, atividade física, qualquer que você faça, vai ser melhor do que você ficar em repouso. Mas que sejam atividades que mexam com alongamento, com o centro do seu corpo, quatro vezes por semana é suficiente. Atividades que envolvam treinos de força muscular, média intensidade, e fazendo isso por cerca de 30 minutos. E, ainda mais, nessa mesma meta-análise, as pessoas que se comprometeram a fazer treinos com menos de 12 semanas, elas tiveram um resultado maior do que aquelas que tinham programas de 12, 24 ou mais semanas. Então, quanto mais curto for também esse seu alvo, quanto mais micrometas você conseguir estabelecer, maior o seu benefício. Bom, você já sabia disso? A ideia é que exercício físico é uma das armas coadjuvantes para que a gente possa se libertar da ansiedade tóxica e serve para potencializar os tratamentos de primeira linha, que são aqueles que têm o poder de mudar o jogo, de retreinar o seu cérebro para que você vença de uma forma definitiva. Se você sabia disso, escreve aqui embaixo. Se você pratica atividade física, se você já tentou fazer outro tipo de atividade física e piorou da ansiedade, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder.